Primeira decisão do ano para o esporte. O Brunegros exigindo um pouco mais do time. Na Copa do Nordeste, estamos devendo futebol de qualidade. A brincadeira acabou, agora é só a decisão. E nesse clima de pressão, a primeira chance como titular para um garoto da base, o atacante Ítalo. Me lembro do Ciro. Você se lembra do Ciro? Quando entrou aqui na ilha, a gente estava perdendo o jogo de 2x0. Ele entrou, fez dois gols e saiu aqui no braço da torcida do esporte. Quem sabe hoje não se repete a história. É, mas o menino sente um pouco o peso na camisa. E aos 30 minutos, já é substituído por Joel. Conversei no intervalo com ele. Era uma decisão minha. Eu tinha que mudar a característica. Ele não estava mal no jogo. Mas eu precisava de um cara mais forte para segurar os zagueiros. A mudança é porque o esporte não consegue levar perigo no ataque. Até Durval vai na frente e tentar resolver. Só aos 44 do primeiro tempo, Elber, sempre ele, invade a área para encontrar o gol. Elber já é o artilheiro do campeonato pernambucano com 4 gols. Mas na Copa do Nordeste, estava passando em branco. Deixou para marcar na hora mais importante. E com isso, o esporte vai se classificando, sem depender de nenhum outro resultado. Mas as coisas não são simples assim. Mal começa a segunda etapa e Valber empata para o Sampaio correr. O esporte volta a depender da sorte para passar de fase. Em outros estádios pelo Nordeste, os resultados ajudam. E aos 32 minutos, o esporte também resolve se ajudar. O goleiro Juan espalma para o meio da área e Diego Souza guarda a bola no gol. Para saclamentar a classificação, uma cena rara. Gol de René. Terceiro do esporte. E segundo em toda a carreira do lateral. Graças a Deus, meu amigo, o gol chegou. Espero que continue a amizade com ele durante o ano e durante a minha carreira. Rubro Negro classificado e primeiro do grupo, mas ainda naquela de jogar apenas o necessário. Para mim ainda está fraco. Para mim ainda está fraco. Tem que melhorar bastante. O esporte tem um grande elenco, mas ainda não tem entrosamento. Precisa melhorar. O primeiro objetivo nosso foi alcançado, né? Porque nós conseguimos a primeira colocação nos dois campeonatos que a gente está disputando. A cobrança vai sempre existir, independente de estar em primeiro, em segunda, em terceiro. Muito difícil agradar todo mundo. Dificilmente alguém vai conseguir agradar.